Em branco, não tem nada a ver com essa figura, tá legal? Então o item A tá fora, o item A tá fora Vamos ver o item B de bola Questão 170 da prova do Enem 2018 Eu vou sair da frente, pausa o vídeo, PPL, tá? Pausa o vídeo, lê primeiro, aí eu faço com você, ó Vou colocar as alternativas aqui na tela também Pronto, pausou? Leu? Então eu vou fazer juntos Mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho Deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois A figura mostra uma anticlepsidra Que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cones opostos Pelo vértice de um cilindro equilátero Cujas bases coincidam com as bases desse cilindro Essa ampulheta que tá aqui, gente, essa parte de dentro, ó Ela recebe o nome de clepsidra Essa ampulheta A anticlepsidra é a parte de fora É a parte preta Deu pra entender? A anticlepsidra pode ser considerada também Como um sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo A figura plana cuja rotação em torno do eixo indicado gera uma anticlepsidra é E aí você precisa ter uma noção espacial É essa a ideia, tá bom? Pessoas, o item A, ó Se eu pegar isso aqui e rotacionar Dá pra ver que vai ficar Eu vou ter que fazer cada um dos desenhos Eu vou fazer cada um Se você veio até aqui É porque você tá com dificuldade, certo? Então eu vou fazer certinho Vou pegar todos eles aqui de novo Eu vou fazer cada um dos desenhos aqui Pra você enxergar isso, tá? É uma habilidade importante do Enem Precisa treinar Esse é o item A, ó Se eu rotacionar essa figura Em torno do eixo Y O que eu vou ter? Eu vou ter algo mais ou menos assim, ó Aqui assim Isso vai fazer Um triângulozinho aqui assim Né? Aqui E a gente vai ter isso, ó Opa, isso aqui não precisa de pontilhado E aqui embaixo Beleza? Vai ser um negócio mais ou menos assim E essa parte de fora aqui, ó Fica escurecida Né? Então a gente vai ter tipo um Um pião Consegue enxergar aqui, ó? Um pião aqui no meio Em branco Não tem nada a ver com essa figura Tá legal? Então o item A tá fora O item A tá fora Vamos ver o item B de bola Será que eu consigo fazer aqui direto? Vou puxar um pouco pra cá Mais fácil, ó Pronto O item B de bola, gente Vai fazer um negócio mais ou menos assim, ó Essa parte aqui Vai ficar branca E essa parte aqui Vai ficar preta É exatamente o que ele falou Ó Dá pra ver? Isso daqui é exatamente Essa figura B de bola É a resposta desse exercício Mas vamos ver os outros Porque se você veio até esse vídeo Talvez tenha tido Alguma confusão em algum deles Inclusive, se você puder Fala pra mim aqui na descrição do vídeo O que te confundiu nesse exercício Vamos ver o C, ó O C vai ser mais ou menos assim O C, ó Ele vai preencher Aqui, ó E vai preencher os cones Tá legal? O C é a clepsidra Não a anticlepsidra O B é a anticlepsidra O B é só a parte de fora O C é a parte de dentro Então se rotacionar o C Vira a clepsidra O D de dado É bem estranho de fazer o E primeiro Que é mais fácil Ó O E Vai ser tipo a negação do A, né? O E vai dar espião aqui, ó Todo preto O A tinha dado o anti-peão O E deu o peão Deu a parte de dentro E o D de dado Vai dar um negócio assim, ó Isso é difícil O D de dado vai dar um peão aqui assim E um aqui fora Negócio bem estranho Tá? Então ele vai dar um peão aqui no meio E um aqui fora assim, ó Rotacionando, tá vendo? E lá pro outro lado também É bem esquisitão aqui esse item D Também não tem nada a ver, tá bom? Resposta desse exercício é a alternativa B Dos exercícios de visão espacial do Enem Esse daqui Tá longe de ser um fácil, né? Um exercício Dificinho de visão espacial, né? Isso daqui se você quiser treinar mais Se você quiser procurar por aí Pra poder treinar mais Se chama sólido de revolução Tá bom? Todo sólido que você consegue gerar A partir da rotação em torno de um eixo Chama sólido de revolução O cone é um sólido de revolução O cilindro O próprio cilindro, né? É um sólido de revolução A clepsidra A anticlepsidra São sólidos de revolução Até a esfera Você pode considerar como um sólido de revolução Também Beleza? Se esse vídeo foi útil pra você E se quiser me ajudar com o canal Deixa um like Isso me ajuda bastante Já aproveita e se inscreve no canal E dá um peteleco no sininho Pra ser notificado das próximas lives Se você quiser ter aula de matemática e física Comigo o ano inteiro Dá uma olhada no link aqui da descrição Sempre prazerizaço revê-los Um beijo E até a próxima resolução Tchau